Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Maranhão Podcast e hoje estou com a presença ilustre de uma pessoa com quem eu tenho um carinho maravilhoso e o nome dela é Elânia Morim. Tudo bem Elânia, muito obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceito participar aqui do nosso Maranhão Podcast e hoje me sinto bastante feliz em estar recebendo uma cantora do sexo feminino aqui no nosso programa. Fala aí para a gente como que começou Elânia Morim, quem você se inspirou para estar nessa pegada da música hoje aqui em Caxias? Então, começou de um dia eu assisti no programa Raul Gil e era a banda Magníficos que estava tocando a música Meu Tesão é Você e quando eu ouvi essa música eu comecei a ficar toda arrepiada. Inclusive a música até fala nisso, né? Fico toda arrepiada quando me tocas mesmo sem querer. E essa música marcou minha vida. Nesse tempo começou aquela época do karaokê. Tinha um local chamado aqui Nostra Pizza, né? Que hoje ainda funciona. É, ainda existe. Isso. E aí lá tinha karaokê. Teve um concurso também que eu participei, eu ganhei primeiro lugar nesse concurso. Depois eu comecei a participar desse concurso, fazer karaokê e eu tinha meu tio, né? Finado Moraes, que ele tinha um esquema em Timon. Opa! E aí foi, começou aquela loucura de querer passar as férias em Timon pra poder ensaiar com ele. Inclusive eu ensaiei com ele um CD completo da Naira Lima, que naquele tempo ela lançou um CD de Seresta. Ele me fez ensaiar esse CD todo. Só teve uma música que não desceu, só. Mas isso já com 13 anos? Já foi em 13, 14. Aí todas as férias eu ia, a minha prima me arrumava toda, me maquiava, né? E aí começava aquela coisa toda. Quando eu ia cantar nas férias, o clube do meu tio lotava. Aí quando eu começava a cantar, no dia que eu ia cantar, o povo já era tipo assim, meio que amigo, né? Toda quinta-feira, todo sábado. Aí a minha prima dizia, eita, o povo vai tão na porta querendo ver tu cantar. Portaria. É. Era tempo de portaria, aquela lotação toda, né? Antigamente era assim, era muito massa. Muito bom. Então assim, começou daí. Aí eu só ia nas férias. E um dia eu tava ouvindo a rádio, inclusive a Ângela Souza, né? Ângela Souza. Ela cantava no TransaSom. E ela ia sair do TransaSom e ela mesma anunciou que tava precisando de uma cantora. Meu amigo, pra convencer a minha mãe, pra convencer a minha mãe pra me fazer esse teste. Eu sei que eu convenci ela a fazer o teste. Sim. Inclusive, o TransaSom nesse tempo era do Beto Ferreira e do Seu Chagas, né? Que são pai e filho. Isso. E eu fiz o teste, passei, só que minha... Só que assim, eu criei uma amizade com eles, mas a minha mãe não deixou eu cantar. Poxa. Isso era assim, quando eles iam pra alguns lugares, eu ia fazer uma participação, eles arrumaram uma outra cantora. Sim. Né? Que também não deu certo. Depois foi a Carlinha Show, que eu já tenho o próprio esquema dela. Morina Forrozeira. Isso. E a Morina Forrozeira passou muito tempo lá, mas enfim. Aí num dia eu toquei com ele, fui participar com eles, né? Aí o pessoal do Potência Musical me viram. Já fui ensaiar com eles, já criei uma amizade, que a mãe não deixava eu cantar. Mas oxe. Aí já criei uma amizade com eles. Aí no primeiro show que eu fui cantar com Potência Musical, o Anel da Banda Magnus me vê. Olha, mas tá aí. Só que nesse dia ele não conversou comigo, eu só cantei e tal. E me disseram, ei, ó, o dono da banda Magnus. Gostou de você. Gostou de você. Aí eu, nossa, aí beleza. Mas eu achei que era brincadeira, né? Tá certo. Aí um dia a minha mãe tinha uma loja de roupa no centro. E ela pediu pra mim numa costureira pegar umas roupas que ela fazia. Aí eu venho vindo naquela rua ali, que é a rua Riachuelo. Sim, sim. Aquela rua, ela é muito deserta. Ainda hoje ela é, mas naquele, há o que? Alguns anos atrás. É, não falo não, porque o pessoal vai achar que... Eu fui calcular que não é melhor. Alguns anos atrás era mais deserta. Aí aquele homem me chamando, ei, ei, meu amigo, eu acelerei o pé com medo, danado. Medo, medo, medo. Você não conhecia ele? Não. E o homem me chamando, eu, meu Deus do céu, ele, ei, ei, para. E eu correndo, ele, eu sou o dono da banda Magnus. Aí eu parei. Aí eu, ai, meu Deus. Que alívio. Que alívio. E só eu te vi assim, que era numa aresia do Mangue, ali em frente ao shopping, naquele alto. Sim, sim, lembro. Que quando eu cantei foi lá, que ele me viu, ele disse, ó, sou o dono da banda Magnus e tal, tô presão de uma cantora. Eu tenho uma lá, mas eu quero mais uma. Isso era, acho que, creio, setembro pra outubro. Quando eu cheguei na loja. Aí ele conversou comigo, foi embora. Cheguei na loja da minha mãe, eu digo, com aquela ansiedade, sabe? Querendo contar pra ela? Querendo contar e pedir pra mim que ele queria que eu fosse lá fazer o teste, né? Aí eu falei, falei ela, não, 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 de jeito nenhum, não, não, não. Como sempre, eu sempre fui muito persistente. Eu sou persistente, eu sou muito insistente. Que bacana. E aí eu sei que eu convenci, é, ela. Aí eu acabei fazendo o quê? O que que aconteceu? Eu convenci ela, fui fazer o teste, mas ela, tipo assim, ela deixava eu ir participar, né? Mas não ser a cantora. Eu sei que a cantora foi embora. Aí não teve outra. Eu não sei se já tava de planos ou o que foi. Eu sei que, como era uma banda, era meu sonho, porque, inclusive, nesse tempo eu vi a banda Magnus no Clube Alicrim, tocando carnaval, os eventos. E quem era a cantora? Ela. Raíla. Ah, Raíla. Alô, Raíla. Raíla. Ó, eu olhava pra Raíla, eu até brinco com ela, digo, Raíla, aquele teu macacão jeans marcou minha vida. Lembro até a roupa. Lembro. Aí eu olhava assim, eu digo, um dia eu ainda vou cantar nessa banda. Eu me lembrei desse detalhe agora. E aí eu sei que, na realidade, no tempo, a cantora era outra que saiu, não era Raíla, né? Mas eu me lembrei desse detalhe da banda que eu tinha dito que um dia eu ia cantar naquela banda. E aí, beleza, fui e comecei a cantar. Aí foi quando, na banda Magna, eu tive mais força pra pedir mais pra minha mãe e a minha irmã me acompanhava. Ela sempre me acompanhava. A minha irmã Francisca, que, inclusive, a maioria das pessoas pensa que é minha mãe. Ah, creio que porque ela sempre me acompanhava, né? Aí, beleza. Comecei a cantar, mas eu cantei um tempo, cantei até o carnaval. Parei. Aí, nisso que eu parei, parei total. Casei. Parei, não tive filhos. Eu também tinha um problema muito sério na minha garganta, que, na realidade, não era só a garganta. Era a questão de, tipo, sinusite, essas coisas. Eu ficava muito rouca, fiquei me decepcionada. E aí eu acho que veio um tempo que não foi muito bom da minha vida, entre aspas, né? Mas eu creio que eu fiquei tão frustrada que eu disse que eu não cantava mais. Não queria mais, de jeito nenhum. Foi frustração mesmo. E aquilo eu estava realmente convencida. Angela Souza, queremos você também aqui no nosso Maranhão Podcast, hein? Vamos marcar um dia pra você vir aqui contar essa história. Aliás, uma das suas histórias. E seu ídolo? Quem é o seu ídolo pra você, hoje, se inspirar e compor tantas músicas bacanas, que umas são gravadas e outras, eu acredito que ainda estejam em papel, né? Quem são os seus ídolos? Ou ídolo? Uma vez eu respondi essa pergunta e me acharam, disseram que eu quero ser demais. Mas, de verdade, apesar de naquele dia de eu estar assistindo o Raul Gil, ver a banda Magníficos, eu não tenho ídolo nenhum. Porque geralmente tem uma banda, tem um cantor que tu te rasga, que... Sim, sim. Eu não tenho, gente. Ou seja, você é Elânia Morim, pouco. Eu sou Elânia Morim, eu não, tipo, ah, eu vou cantar, sou feijando aqui, vou fazer isso por causa da fulana, por causa do fulano, eu vou cantar grave, não, vou... Não tenho isso, não tenho fanatismo por artista nenhum. Fanatismo. Mas, claro, eu gosto de alguns sim, mas os que eu gosto não vai... A resposta que eu tenho pra você, pela pergunta que você me fez, é eu não tenho nenhum ídolo. Show de bola. Fanatismo, não. E de músicas, já tem quantos CDs gravados e suas plataformas, mas só que antes, gente, vamos cantar um pouquinho? Bora. Vamos cantar um pouquinho pra relaxar. Beleza, gente, vamos curtir um pouco agora de Elânia Morim aqui no nosso Maranhão Podcast. Essa música é nova, Elânia? Fala um pouco pra gente aí. Essa música é a minha primeira composição. Ah, muito bom. Essa música, ela é interessante. Olha, eu tentei tanto compor uma música, gente, eu tentei tanto. E um dia, que aconteceu o babado todo, eu contei essa história numa música. Pode um negócio desse? Bom, já vi que você é mulher de muitas facetas. Vamos curtir, então, Elânia Morim no nosso Maranhão Podcast. O nome dessa música é Supera, viu? Sabe aquelas noites mal dormidas por você? Todas as angústias que você me fez sofrer, acabou. Meu bem, acabou. E eu aqui achando que era eu quem tava mal. Quando me viu com outro e o meu TV que passou mal, acabou. Supera, que eu vou te superar. Aqui nessa cidade eu vou encontrar alguém, me vou botar no seu lugar. Supera, que eu vou te superar. Aqui nessa cidade eu vou encontrar alguém, me vou botar no seu lugar. Me chama ela, Elane Amorim. A dona da balada, a dona da balada. Sabe aquelas noites mal dormidas por você? Todas as angústias que você me fez sofrer, acabou. Meu bem, acabou. E eu aqui achando que era eu quem tava mal. Quando me viu com outro e o meu TV que passou mal, acabou. Meu bem, acabou. Supera, que eu vou te superar. Aqui nessa cidade eu vou encontrar alguém, me vou botar no seu lugar. Supera, que eu vou te superar. Aqui nessa cidade eu vou encontrar alguém, me vou botar no seu lugar. Supera, bebê. A dona da balada, a dona da balada. Elane Amorim aqui no nosso Maranhão Podcast. Vem cá, essa música você fez pra alguém superar você ou pra você superar alguém? Na realidade eu nem parei pra fazer a música. A música aconteceu, o babado. Quando eu cheguei em casa, eu olhei pro celular, estava lá meu PV passando mal. E aí a música veio do nada. Eu digo, poxa, tanto tempo na minha vida eu quis compor uma música e ela veio do nada, sabe? Uma tragédia. Uma tragédia. Pra uma coisa boa. Exatamente. Foi uma tragédia mesmo isso? Foi. Mas já passou. Foi algo que, rapaz, passei muito tempo. Não tem aquele tempo que você tá cego assim, né? Diz quem tá com os olhos tampados, mas... Se diz que o amor é cego? Foi nesse momento aí que você sentiu essa pressão? Olha, eu tô muito feliz por você estar aqui. Me fala um pouco aí das gravações de CD, as suas plataformas, onde as pessoas podem estar te encontrando pra poder fazer o download das suas músicas, a sua rede social. Fala um pouco pra gente aí, pra galera que tá em casa, ligada aqui no nosso Maranhão Podcast. Pronto. Então, nós temos nossas músicas no YouTube, em todas as plataformas digitais você encontra nossas músicas, inclusive a Supera, que é a minha primeira composição, que foi feita pelo mesmo produtor, que no tempo era o produtor do Avnevini. Sim, sim. Fiz ela. Também, logo em seguida, fiz a Mesa das Solteiras. Aham. Que, quero contar um detalhe, gente, a Mesa das Solteiras não é composição minha, né? Ela não é composição minha. E aí eu vejo as pessoas pensarem, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito honesta, porque eu como compositora também, claro que eu vou querer que a pessoa diga, não, a música é minha. Então, são quatro compositores, né, se eu não me engano, eles me deram autorização pra gravar. Inclusive, já tem mais duas cantoras que eles deram autorização. Sim, sim. E eu achei que foi bom, porque as minhas visualizações começaram a aumentar, né? Aumentaram, o engajamento, insights e por aí vai. Isso. Então, assim, você me encontra, não é, no Elane Amorim Oficial no Instagram. É só botar Elane Amorim com dois Ns, não tem errada, gente. Botou Elane Amorim com dois Ns, você encontra YouTube, Instagram, Spotify. Em todas as plataformas digitais, você encontra nossas músicas. Inclusive, uma delas que também são de alguns, são quatro compositores também, é Casal Loqueta. Eu gravei com o cantor Doidinho de Mossoró, ele que fez sucesso com aquela música Erro Bom, com a Samira Show. Sim. No Forró dos Plays, né? Ele gravou comigo, um cara muito humilde. Gente boa demais, demais mesmo. Então, assim, eu só tenho gratidão, né? Pelas minhas composições e por pessoas boas, com músicas boas estarem do meu lado, né? Dando aquela força. É preciso, né? É preciso. Parcerias, eu sempre falo que parcerias é muito bom em qualquer segmento profissional. Aonde você quer chegar, afinal de contas? Brasil. É? Então, tal que nas minhas postagens eu sempre posto, as pessoas geralmente postam aonde estão, né? De onde estão. Eu sempre posto Brasil. Porque é um sonho. Eu acho que da maioria dos cantores... Com certeza. É... Estar naquele palco grande, com aquela iluminação. Chegar pra... Meu sonho é um dia chegar arrumada pra cantar. Isso já aconteceu poucas vezes, né? Por que que eu tô falando esse detalhe? Porque geralmente, quando a gente é artista pequeno, a gente chega com a caixa de som, a gente chega com o microfone. As pessoas, inclusive, eu me leio... Quando eu lembro de tudo isso, quando eu vou cantar, as pessoas... Tem gente que chega pra mim no PV e diz Mulher, por que que tu não usa o salto? Eu digo, é porque quando eu chego lá, eu não aguento mais usar o salto. Porque a gente acaba carregando um tapete, a gente carrega o microfone, carrega a mesa de som, ajuda a carregar uma caixa, o teclado, montar e tudo. Ou seja, são um road no final das contas, né? É, e não dá pra pagar uma equipe pra tudo isso. Antes de ser cantor, é road, não tem jeito. Exatamente. Bom, gente, quero agradecer o apoio maravilhoso da minha amiga Luciana, da Connect Maranhão, Cleberton, da Mundial Guys. Muito obrigado pelo carinho maravilhoso. Meu parceiro Torres, da Connecta Cisna, Rua Arão Reis. Antônia Cabelos, um abraço pra você. Muito obrigado, querida. Check-up Motopeças, meu amigo Reginaldo. E também a Maria. Todos, muito obrigado pelo carinho maravilhoso. Gente, eu volto já já trazendo muito mais pra você. Elânia Mourinho aqui no nosso Maranhão Podcast. Não saia daí! Se você pensa em construir ou reformar em sua casa com muito mais estilo, elegância e qualidade, venha visitar a A.S. Construções. Contamos com as principais marcas do mercado e com os modelos mais sofisticados. Tudo para deixar sua casa muito mais bonita e aconchegante. Por isso, na hora de construir ou reformar, venha para a A.S. Construções. Avenida Carmosina Coutinho, número 3. Vila Paraíso. Caxias. Maranhão. Acabou o gás? Peça já na Mundial Guys! Só que na Mundial Guys você tem um atendimento de qualidade e a entrega mais rápida da cidade, hein? E na compra do seu gás, você ganha o brinde na hora! E na compra do seu gás, você ganha o brinde na hora! Em Caxias, venha conhecer a CheckUp Motopeças. Uma loja especializada em peças originais e importadas e serviços em geral. Temos troca de óleo, revisão, alinhamento, motor, injeção eletrônica, parte elétrica e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Agende agora mesmo sua revisão na CheckUp Motopeças. Avenida Nereu Bittencourt, 138 Centro. WhatsApp 99 981 29 02 98. Caxias Maranhão. Caxias Maranhão. Acabou, meu bem, acabou. Supera que eu vou te superar. Legal, gente, estamos de volta com o nosso Maranhão Podcast e estou aqui com a cantora fenomenal, a dona da balada, Elânia Morim. Cantora, a dona da balada, o que de fato é, onde é que entra essa parte, a dona da balada na sua vida? Bom, a dona da balada, é porque assim, nós artistas, a gente tem que estar se reinventando sempre, né? Sempre. E por um momento eu comecei a conversar com uma tia minha, falando das dificuldades, né? E eu cheguei a achar que era por causa do nome, que o nome não era muito comercial. Elânia Morim, Elânia Morim. Até porque eu vinha de uma dupla, Elânia e Gui. E aí quando tu tem uma sociedade que tu parte ela, alguém se arrebenta. Dificilmente... Pra se levantar novamente demora, né? É, e aí eu sempre tive essa preocupação. Quando eu voltei a cantar, que foi com a Gui, Elânia e Gui, a gente gravou um... EP, um CD? Não, a gente gravou um vídeo no Facebook, ela trabalhava, a gente... Eu botei um salão junto com ela e eu tinha uma loja de roupa. E a gente gravou aquela música dos 50 reais e a gente tirava do caixa uma nota de 50. Aquele vídeo começou a viralizar e aí a gente fez dupla. Mas aí depois a gente encerrou, logo era banda. Banda, quatro músicos, duas cantoras. Quando ia tirar o dinheiro não sobrava. Era 25 reais pra cada. É, tipo isso, né? Os 15 que o povo chama. Então assim, e aí dessas dificuldades que foram acontecendo, eu disse, senão eu preciso chamar atenção com alguma coisa. Até porque também eu sou formada em administração. Sim. Não sigo porque eu amo música e também porque hoje a minha vida é cuidar dos meus filhos e da música, né? Aham, claro. E aí o que que acontece? Eu fiquei pensando, pensando até que eu achei esse nome, a dona da balada. Porque eu ia sair de uma sociedade, né? De uma dupla e eu tinha que chegar com alguma inovação, algo novo. E outra coisa também, aí já falando, né? Ah, surgiu a dona da balada. Eu gostei. Fiquei meio assim, balada, porque balada parece mais DJ, dance e tal. Eu digo, não, mas é a dona da balada e acabou. Eu sou muito... Ficou. Quem me conhece sabe que eu sou chata. Ficou. Quando eu digo uma coisa. E aí eu gostei, que eu achei que casou a dona da balada. Inclusive, quando eu comecei a cantar que eu dizia a dona da balada, realmente as pessoas não assimilam o meu nome. Muita gente hoje diz assim, e aí dona da balada? E aí, não chama Elane. Elane, agora é só a dona da balada. Como cantora se referem a dona da balada. Ou seja, seu slogan. Meu slogan, exatamente. Só que aí vendo isso, quando eu fui estudar foi porque eu achava que o nome tinha que ser comercial. Só que na realidade não era só o nome. Eu voltei a cantar sertanejo, depois fui para a seresta. Só que quando eu fui para a seresta, não era mais aquele tempo... Vamos voltar aqui no nome da minha amiga, que eu gosto muito, inclusive da voz dela, da Raíla, né? Não era aquele tempo que as pessoas ficavam... Fechavam ruas, né? Para fazer seresta. E aí eu começava a cantar e o povo... Que era algo mais animado. Eu botei a rocha, porque a rocha tem um poucozinho mais de ritmo. Aí eu consegui os contratos, mas não tinha aquele êxito. Bota forró. Comecei a botar forró das antigas. Melhorou um pouquinho. Aí foi quando começou a surgir o Piseiro Atualizado, que saia rodada, essas outras bandas começaram a tocar. E aí o pessoal começava... Toca forró. Toca forró. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, eu estou tocando forró das antigas. Às vezes a gente, quando a gente está com a mente muito fechada, a gente até pensa que aquilo é uma... Que é algo ruim, soa ruim para a gente. Nesse tempo eu era assim... Eu não sei nem te explicar, mas de coisas da vida... Eu era aquela que eu ouvia as coisas e eu me chateava muito, né? Mas depois da chateação eu acabava aderindo e procurando melhorar. E aí foi quando eu comecei a botar os Piseiro Atualizado. Só que nesse momento eu já estava cantando, fazendo outra dupla, né? E eu cantava com playback. Só que meus playback eram da internet. Não eram arranjos produzidos em estúdio, né? Não eram produzidos para mim. E aí eu comecei a cantar Piseiro Atualizado em Tom Masculino, porque não tinha disponível em Tom Feminino. Maior dificuldade. Maior dificuldade. Nossa Senhora. É confusão. E aí também essa dupla foi por conta da minha voz, né? Como eu falei sobre a questão da minha voz. Como a minha voz não... Eu ficava rouca e tal. Inclusive eu passei uns três anos muito rouca. Fiz uma participação com a banda Fruta Nativa de Codó. Inclusive ele queria que eu cantasse lá, mas como eu já falei, que hoje eu vivo mais para meus filhos, né? Sim. E administro a minha carreira por conta disso, que é o tempo que eu tenho também. Ele me chamou para cantar, mas eu tinha esses dois motivos. Meus filhos e a minha voz. Eu mesma sabia que eu não tinha condição. Foi quando eu fiz um tratamento com a fonoaudióloga. Inclusive eu quero agradecer ela porque eu só paguei a primeira sessão. Fala o nome da mulher aí. A Toya Ludmilla, porque ela virou uma amiga. Ela deixou de ser só uma fonoaudióloga. E ela, eu vou lhe dizer, hoje se eu estou aqui cantando, saindo voz, conversando. Se hoje, em relação à música, eu dedico todo o meu sucesso, toda a minha evolução em relação à voz, a Toya Ludmilla. Porque ela me ajudou muito. Ela foi mais que uma psicóloga. Ela foi uma fonoaudióloga, uma amiga, uma psicóloga. Ela foi tudo. Então eu tenho muita gratidão. Muita gratidão por ela. Parabéns, Toya, pelo trabalho que você fez com essa pessoa incrível, com quem eu tenho um grande carinho especial. Minha amiga, deixa aí seus contatos para a galera te contratar. Mês de março está aí batendo na porta. Mês de abril, 2024, bombando com muitas festas e eventos. Quem quiser te contratar, como é que faz? O nosso contato para show, você pode ir no direct do Instagram. Eu sempre estou lá olhando. No Instagram tem meu contato, mas vou deixar aqui também, né? Para você já anotar aí, você que for fazer eventos. Aniversário, casamento, batizados, despedida de solteiro. Elane Amorim toca de tudo, né? Eu toco rodas antigas, atual, seresta, rocha. Mas tem uma surpresa agora. Vamos gravar um CD só de Pizelo, forrozão, né? Porque como eu vinha contando aquela história da mudança de música, as pessoas começaram a pedir. E hoje, né? O que a galera gosta. Então, quando você contratar Elane Amorim agora, vamos ter um show já todo preparado. Estamos finalizando o show só de Pizelo e forrozão. E vou lhe convidar para você, no dia da gravação, estar lá com a gente, né? Estarei lá, com muito prazer. Pronto. Então, é só descalma, dá um WhatsApp, né? No 999-8177-6171. E você leva o show da Elane Amorim, a dona da balada. Muito bem. Vamos curtir mais um super som com ela, Elane Amorim, no nosso Maranhão Podcast. Tô cansada de você ligar pra mim na madrugada. Me usar e depois eu sou descartada. Vai embora logo assim na madrugada. Dessa vez vai embora e não deixa nada. E esse é mais um sucesso da Elane Amorim. A dona da balada. Logo quer me ver e volta pros meus braços Sente falta do carinho e dos abraços Sente falta do amor que a gente fez Madrugada as lindas de amor, eu sei Você sempre volta pra fazer amor Me liga a noite e finge que não sou A mulher que você gosta de estar Mas na madrugada vem me procurar Tô cansada de você ligar pra mim na madrugada Me usar e depois eu sou descartada Vai embora logo assim na madrugada Tô cansada de fazer amor na porra dessa casa Depois vai embora e não resta nada Não te quero mais aqui nas madrugada Não te quero mais aqui nas madrugadas Dessa vez vai embora e não deixa nada Vem se apaixonar! Você sempre volta pra fazer amor Me liga a noite e finge que não sou A mulher que você gosta de estar Mas na madrugada vem me procurar Tô cansada de você ligar pra mim na madrugada Tô cansada de você ligar pra mim na madrugada Me usar e depois eu sou descartada Não te quero mais aqui na madrugada Tô cansada de fazer amor na porra dessa casa Me usar e depois eu sou descartada Não te quero mais aqui nas madrugada Tô cansada de você ligar pra mim na madrugada Me usar e depois eu sou descartada Vai embora logo assim na madrugada Tô cansada de fazer amor na porra dessa casa Me usar e depois eu sou descartada Não te quero mais aqui nas madrugadas Dessa vez vai embora e não deixa nada Muito bem! Essa é a nossa querida amiga Elânia Mourinho, cantora caxiense, arrochada, mulher de fibra determinada! Minha amiga, quero te agradecer demais pela presença aqui no nosso Maranhão Podcast Falar que as portas estarão sempre abertas pra você Lhe desejar muita saúde, que é o principal que a gente precisa Sucesso, que é o que você busca incansavelmente Dia e noite, eu faço a chuva, eu faço a sol Eu fico muito feliz em ver você montando o seu home studio com as cartelinhas Eu disse, poxa, a mulher não para A mulher é incansável, é uma máquina E parabéns pela sua trajetória Tenho certeza absoluta que além de você, muitas pessoas que lhe conhecem Do fundo do seu coração, pessoas que gostam de você há muito tempo Sente muito orgulho de você Então que você seja muito feliz e o espaço está aberto para suas considerações aqui no nosso Maranhão Podcast Quero agradecer a cada um de vocês que estão no meu Instagram Ouvindo minhas músicas no Youtube Quero agradecer o engajamento da música Mesa das Solteiras E das outras músicas também, que a galera está ouvindo Quero pedir também para vocês começarem a ouvir quando o nosso CD sair O nosso novo CD de Piseiro E que vocês continuem compartilhando Ajudando aqui a cantora Porque as pessoas, geralmente Principalmente os próximos Eles só te enxergam depois que você está no sucesso Só que depois que a gente está no sucesso Não é que não precisa Mas com a intensidade Com a força que vocês veem Essa força a gente precisa é agora A gente precisa que hoje você compartilhe esse podcast Que hoje você vá lá no meu Instagram Me siga Peça para um amigo seguir Que você publique um vídeo meu Pode me pedir que eu envio para você Os vídeos E eu inclusive quero agradecer aqui ao meu amigo Maranhão Porque ele já tinha me chamado E não tinha dado para me vir E fora isso Fora ele ter me convidado para participar desse podcast Ele sempre está postando meus vídeos no Instagram dele Então só gratidão a ele E outras pessoas que eu sei que compartilham também Você que é meu fã Que diz que é meu fã e ainda não compartilhou Faça isso Porque isso ajuda muito a artista de vocês Então muita gratidão a cada um de vocês Quero agradecer a Deus Porque sem ele não somos nada Quero agradecer meus filhos Que são a minha família Que estão do meu lado Que estão me apoiando E os amigos E a você meu amigo Maranhão Porque eu sei que você tem um carinho realmente muito grande Porque a gente Para saber o carinho que as pessoas têm Por nós não precisa estar perto Não precisa estar grudado Mas de longe a gente sabe quem está perto E quem está somando e não Então um beijão para todo mundo Muito obrigado Eu espero voltar mais vezes Claro, claro E voltará Assim que você lançar o CD do Piseiro A gente vai estar aqui Vamos trazer o filho É o filho que você é tecladista? O filho Trazer o filho tecladista Vamos fazer uma coisa bem bacaninha Vai dar certo Bem mais instrumental Enfim E parabéns pela sua trajetória Gente, quero mandar um abraço carinhoso Para todos vocês Que são seguidores aí no Instagram Do Maranhão Podcast Se inscrevam no canal No YouTube E vamos que vamos, cara 2024 está apenas começando Tem muita história Tem muita história para acontecer Vocês vão saber muito a história Dos cantores da terra Valorize o cantor da sua região Da sua cidade Do seu estado Afinal de contas Esses caras Essas mulheres Esses cantores Eles estão levantando A bandeira de muita gente É como se fosse O jogador da seleção brasileira Então essas pessoas São muito importantes Para a sua cidade Para o seu estado Tá bom? Obrigado Elânia Mourinho Sucesso para você Minha querida Tudo de bom Meus amigos Um forte abraço para vocês Obrigado pela audiência maravilhosa A gente se encontra Em outra ocasião Aqui no nosso Maranhão Podcast Gersh Vai embora logo assim Na madrugada Tô cansada De fazer amor Na porra dessa casa Me usa E depois Eu sou descartada Não te quero mais Aqui nas madrugadas